falando dos assassinatos que ocorreram na capital. Vamos com as atualizações de Raimundo Lima, o Raimundaço, que tá na tela, na sua tela, Raimundaço, boa tarde, Raimundo, seja bem vindo, prazer tê-lo aqui, uma ótima semana pra você, pra família e os números, Raimundo, me parece, são menores do que do final de semana passado, nós mostramos aqui que você trouxe na segunda-feira, mas ainda assim preocupantes. Exatamente, ainda assim preocupantes. Antes, boa tarde, Douglas, boa tarde pra nossa audiência. Pois é, a polícia registrou neste fim de semana, entre sexta, noite de sexta-feira e a madrugada desse domingo, três homicídios na capital Piauí, a grande maioria deles, crimes com características de execução, onde pessoas foram mortas dentro de casa e pessoas, infelizmente, com uma vida pregressa e com envolvimento com criminalidade. Vamos acompanhar. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa começa a semana com pelo menos três novos homicídios para investigar. Na madrugada do domingo, Jack Barbosa, mineiro, 32 anos, foi morto a tiros dentro de casa do bairro Matadouro, na zona norte de Terezina. Vizinhos relataram que o fato se deu por volta das quatro horas de domingo. De imediato, me parece que ninguém saiu para verificar o que houve, só pela manhã que o cadáver foi encontrado na própria casa. Essa vítima sofreu vários disparos de arma de fogo, em torno de sete. Para esse local, encontrou oito estojos, estão sendo periciados. A vítima tinha passagens do sistema prisional do Maranhão por tráfico de drogas. Em Pelo estado do Piauí, eu verifiquei só um BO de ameaça e injúria na lei Maria da Penha. Então, estamos investigando ainda para identificar quem é o autor ou os autores do homicídio e qual a motivação. Foi informado para nós que no mesmo terreno havia dois imóveis. A vítima morava em um e a ex-companhão morava em outro. Eram separados. Outro crime ocorreu no Parque Monsanta, na Zona Leste. Antônio Marcos da Silva nascimento 39 anos, conhecido como Pote, foi morto com vários disparos de arma na cabeça. Segundo as informações, ele foi perseguido, né? Estava numa motocicleta, foi perseguido por indivíduos em um carro branco e uma motocicleta, onde eles emparelharam com a moto da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo. A vítima caiu e indivíduos saíram do veículo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo na cabeça da vítima. Segundo a polícia, Pote foi condenado em 2022 pela participação no assassinato de um jardineiro no ano de 2011. Ele também era investigado por outros crimes. Era uma pessoa do mundo do crime, com diversas infrações já cometidas, inclusive de homicídio. Então, em razão disso, a gente, no decorrer da investigação, é que vai trilhar uma linha de investigação. Ele foi citado, né? Em algumas investigações aqui, mas a gente ainda tá, tá analisando quais inquéritos realmente houve a participação dele. As informações que a gente tem é que ele participa de uma determinada facção criminosa aqui da capital. Um outro crime que está sendo investigado pelo DHPP é o assassinato do adolescente Francisco Caíque de 17 anos. Ele foi morto dentro da própria residência no bairro Leonel Brizona, na zona norte da cidade. Segundo moradores da vizinhança, seis homens encapuzados invadiram a residência na noite da última sexta-feira e efetuaram vários disparos contra a vítima. As informações são de que a residência de Francisco Caíque tinha sofrido uma busca da polícia no dia anterior. Ou seja, além dos crimes que já estavam sendo investigados pelo DHPP, tem mais esses três aí para os delegados darem respostas sobre a autoria e sobre a motivação desses crimes, Douglas. Essa... a gente... eu sempre faço essa pergunta para o Raimundo, porque aí a polícia dá esse... faz esse, digamos, esse levantamento prévio e todos os casos têm ligação, obviamente, com essa atuação das facções. É, é. A grande maioria deles. A gente viu aí a ficha dessas vítimas, né? Todas elas, praticamente todas elas envolvidas com ações criminosas, envolvida e, por exemplo, essa vítima aí do bairro da zona leste da cidade, do Parque Mão Santo, era faccionado, já tinha sido condenado por homicídio. Então, é bem naquela linha de dívidas do passado sendo cobradas agora. Inclusive, levantou-se aí até a possibilidade desse crime ter sido uma vingança por conta da morte desse jardineiro. Lá da outra situação... E aconteceu, você falou, em... dois mil e dezenove? Dois mil e onze. Dois mil e onze. Quer dizer, aconteceu há treze anos a morte, né? Exatamente. E agora, em dois mil e vinte e dois, ele tinha sido condenado pela justiça, pela prática, pela participação nesse crime. Ele, inclusive, teria, segundo as investigações, pilotado a moto que levou o assassino desse jardineiro. Obrigado, Raimundo, pelas informações, até o balanço e nós vamos acompanhando o desenrolar desses casos, todos eles investigados, obviamente, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.